Bem, dando prosseguimento à nossa Assembleia. Vejo aí servidores aí que sempre ouvia, bacana a minha presença de vocês aí. Bom, da prosseguimento à Assembleia. Todos os servidores já tiveram conhecimento da decisão do Conselho Nacional? Já leram? Então, eu vou convidar o doutor Nelson para compor a mesa aqui. Soldado também desse exército, que ele nos ajudou a elaborar o parecer. Vamos grato ao senhor também, doutor Nelson. O que? Nós estamos juntos na luta. Sentado lá de lá. Beleza. Mas não cagamos os sociais, né? Por dois, não cagamos a gente. Internet. Olha, você é banho. Você é banho. E o povo, os nomes, Leandro. Os servidores, tem algumas matérias saindo, entrevistas na internet. Lá no jornal, vocês guardarem em Folha Serrana. E se digitar no Google lá também. Dildo, Leandro. Aí sai entrevista, também entrevista muito boa. Bem didática. Sobre a decisão do Conselho Nacional. Ok? Como é que pode, senão? Como é que eu vou executar? Como é que é precatório? Não dá pra entender. E aquilo que a gente falou. Esse movimento nosso está abençoado. Porque a cada dia vem uma bênção, uma notícia extraordinária pra gente. Cada dia é melhor que o outro. Semana passada foi uma semana maravilhosa. E chegou esse documento. Ter ido à PGS também, sem o documento ainda, foi muito bom. Sentir um ambiente de pessoas desarmadas. Com o documento agora, praticamente a gente resolve essa demanda de tantos anos. Agradeço. Peço ao Pimenta, a companheira, os companheiros da Atenção. Salve de palmas ao Pimenta. Sendo honrado também com a presença. Nós que estamos no movimento de luta, que estamos aprendendo a luta, né? Estamos exercitando essa vida sindical. Pra quem não sabe, aí embaixo tem um companheiro de muita luta, o Carrito Osório. Isso aí, agradeço ao Pimenta. Tanto que eu comprou a mesa também, o senhor Carrito Osório. Tá aí? Então, é um exemplo pra gente, né? E o Conselho Nacional de Justiça em Tiverdeiro. Tiverdeiro de 2010, muito tempo. Tá aí pro mundo jurídico, do Espírito Santo, ficar atento. E eu falo isso para os nossos advogados, do sindicato. Falo para os procuradores daqui, procurador de Estado, pra todo mundo. Como é que pode ninguém saber do negócio desse? Bom, em fevereiro de 2010, a Procuradoria do Estado tem um procurador que fica permanente em Brasília. Então, tá aí o puxão de orelha. Então, mais graças a Deus, vem um certo certo, na hora certa, que é assim que tinha que ser. Agora, o goleiro. O goleiro é um pênalti. E o goleiro já tá caído, deitado no canto, assim, ó. É só a gente tocar a bola do outro lado. Ele já tá tocando, a bola já tá entrando. Só vou ler a decisão aqui, pessoal. Decisão. Trata-se de procedimento... Olha o bico. Trata-se de procedimento de controle administrativo formulado pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso. O Ministério Público, hein? O Ministério Público entrou. É a grande dúvida do presidente. Se o Ministério Público entrar... O Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Então, você leia-se aí, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que a decisão é similar e vira uma jurisprudência, ok? O Ministério Público do Mato Grosso, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a objetivar liminarmente a suspensão de qualquer pagamento por esse tribunal, o artículo de valores atrasados, referente à verba de 11,98%, já reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgada. Nossa senhora, igualzinho. Alegra o referente que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso ajuizou a ação ordinária, igual a gente, em face do TJ do Mato Grosso, visando a incorporação de 11,98% aos vencimentos de seus filiados. O pedido foi julgado procedente. A DUSC, posteriormente, mencionado o sindicato, postulou administrativamente, junto ao TJ, que é o que a gente está querendo, administrativamente, a incorporação do valor percentual ao pagamento dos servidores, bem como a quitação dos valores devidos nos últimos cinco anos, que é o caso deles. O nosso são dez. O pedido foi deferido pelo então presidente do Tribunal, o desembargador Paulo Inácio Dias Lessa, que determinou a coordenadoria de recursos humanos que cumprisse integralmente o julgado transitário em julgado. Informo que o Conselho da Magistratura anulou parcialmente a referida decisão administrativa sobre o fundamento da ocorrência da ilegalidade da ordenação do pagamento de ladores e pretéritos, devido sem a necessária submissão ao regime constitucional de precatório. O setor de recursos humanos deveria progredir tão somente a incorporação do alugênio de precatório. O que é o que é de diretor? Aduz que, em face dessa decisão, o sindicato intercou o recurso administrativo ao Tribunal Pleno e, por maioria, deu provimento ao recurso em clara ofensa ao discurso da Constituição Federal. requer ao final, seja determinado ao Tribunal de Justiça que mantenha a decisão proferida pelo Conselho de Magistratura. Aí está aqui. Decido. Eu vou dar uma... Porque cita muita legislação aqui. Eu acho que eu vou direto para dar uma conclusão. Por fim, como órgão do Estado Federado, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso leia-se a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por não ter personalidade jurídica, provavelmente sequer tem precatórios atrasados a pagar ou a incluir esse orçamento. O que afastaria a alegação de ofensa ao artigo 100 da Constituição, por violação à ordem cronológica de apresentação de precatórios. Ou seja, idêntico ao que nós estamos vivendo. E o que mais? Exatamente o que nós estamos pleiteando. É isso. Em conclusão, não haveria no caso que se falarem em violação ao artigo 100 da Constituição. Uma vez que não existe sequer pedido de execução julgado. Graças a Deus nós não executamos isso. Todos pressionados. Vai, se executa. Está perdendo tempo. De modo coercitivo. Com a expedição de precatórios. Se tivesse pedido de precatório, aí a gente ia transferir a responsabilidade para o executivo. Como não executamos, porque quem tem personalidade jurídica é o executivo. É lá que estão inscritos os precatórios. Uma assembleia legislativa não tem personalidade jurídica, logo, não tem precatório, não estamos pulando a fila. É só pagar. E o que acontece? Essa decisão, essa decisão não foi uma bênção só para a gente, não. Todos agora, quem não tem personalidade jurídica no Estado, no Espírito Santo, não precisa mais executar a sentença transitária julgada. Isso atinge a Assembleia Legislativa, que somos nós, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça e todas as câmaras municipais desse Estado. isso aqui tem que ser comunicado com urgência ao Tribunal de Contas. O Ministério Público já foi comunicado, porque neste momento pode ter algum município sendo enganado, alguma câmara, e gerando um precatório de algum servidor ou de alguma quantidade.